Bom galera, retornando aqui, agora a gente ajustei aqui né, pra ter uma FPS maior. Acho que agora tá melhorzinho. A gente vai fazer esse caminho aqui tá, pra chegar na preguiça, é um caminho longo. Porém acho que não vai dar tanto trabalho pra gente. Possivelmente eu vou morrer alguma vez aqui galera, então... Pequeno de cura, vou usar esse fragmento pequeno de cura, até que eu morra. Porque os inimigos são difíceis, não vou falar que é fácil, porque não são. Tive que baixar a resolução ali pra conseguir um FPS melhor por causa da gravação, beleza? Vamos lá. Mas é tranquilo também, não é muito difícil não. Aqui nessa... Aqui nessa casca nós temos um inimigo. Esse, ele se acha espertão. E é isso aí, sabia que ia morrer aqui. Aqui são os primeiros, mesmo ela tá vulnerável aí, mas... Beleza? Automaticamente voltou todo mundo, então eu já vou por aqui ó. Que é pra não ter que passar por eles de novo. Embora ter looter é importante. Olha só. Esse bichinho aqui, ele é vulnerável ao fogo. Então é legal você... Chegar já queimando ele. Mas não é um looter muito poderoso, assim. É uma coisa que vai... Mudar a situação toda do seu jogo. Vou subir direto. Se vir alguém eu mato, né? Se vir alguém eu mato. Não é uma coisa que você viu direto. Não é jeito Mas se você não estiver na posição certa, ele dá um pouco de trabalho Eu consegui acertar esse bichinho uma vez Mas enfim, não é isso o nosso foco Agora a gente vai ter problema com o grandão O que eu recomendo Vamos eliminando aqui o caminho Pra ficar fácil de esquivar dele Esse aqui é não tomar Se tiver espaço pra correr, você não toma o dano O que é esse bicho? Aqui eu não esperei ele carregar Por isso tinha dado problema Tem uns bichinhos bem chatos aqui galera Mas se souber usar a arma certa, você consegue muita coisa aqui Ok? 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 Eu vou chegar queimando ele Ok? 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 Ah lá? Incendeia ele Então se não for rápido aqui Galera, com certeza você vai perder vida Ele arranca muito dano Ali vai ter outro dele Então antes mesmo de ir lá Vou dar um item de cura aqui Acho que é esse aqui Aquele lá ele se transforma É simples Não precisa nem de muito Se chegar perto dele Olha lá Morreu Deixa eu ver se eu acho uma passagem aqui Não, só tem essa mesmo Então é aqui galera Vai subir aqui Vai ter inimigo Não tenha dúvida Mas eu estou indo mais atento Não, só tem isso Não, só tem isso O lance é não dar folga pra ele Se ele pular pra trás ele Olha aí 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 Aqui já abriu nosso caminho de volta Galera Aqui ó Aqui ó Se não me engano Deixa eu ver se é aqui Pra Não dizer que eu estou falando besteira Não, não é aqui não Encontramos aqui mais um ser humano Não é aqui É aqui É aqui Eu estou falando O que é isso? Isso vai ser um bom para nós ambos. Como você deseja. Seja o tempo. Aqui galera, eu vou investir um pouco em energia. Porque aqui nós vamos encarar uns personagens chatos aqui. Uma parte bem chata do jogo. Eu cheguei a morrer aqui algumas vezes. Agora até... Não era nem minha intenção usar isso agora. Para vocês veram aí, mas... É uma parte chata mesmo. Não é diferente aqui embaixo não. Dá trabalho também, viu? Aqui porque tem três deles e... Deixa eu ver se eu tenho algo legal aqui para usar. E eles vêm para arrebentar mesmo. Aí, olha. Difícil passar aqui, hein? Um... É um... 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 Bom galera, foi isso aí, agora deu certo, não estamos com esses bichinhos aqui ainda, eu não quero ter problema com eles. Aqui não temos nada, vamos seguir por aqui. Aqui nós estamos agrandando aqui, ela quer brincar, vamos lá. Não é um desafio difícil, tá? Vamos lá, levando em conta... Ela deve chamar as aranhas, levando em conta que... Eles são vulneráveis a fogo. Então não é isso. Como que ela me mata? Não, não, não. Que bugue foi isso? Ah tá, é isso mesmo, me levou embora. Ah, o que... O que aconteceu? Onde... Onde estou? Minha... Estrada... Onde está surgindo? Não. Não é bom. A árvore... Parece que você tenha sido salvado por mais tarde. Bom... Já vamos gastar aqui o... Ah não, é o Arquefato Demoníaco, tá certo. É que o Arquefato Demoníaco é pra... Pra fazer Lúthia também. Bom, eu não me lembro onde eu saí, tá. Não sei se a gente desce ou se vem pra cá. Vem pra cá. Esses bichinhos não dão trabalho. Mas aqui alguma coisa dá. Com certeza, né. Vamos ver o que que é. Ali é um caminho pra gente descer também. Deixa eu dar uma explorada aqui nessa área aqui. Bonitão. Vai ficar olhando ou vai me atacar? Ó. Ai galera, catou o encounter, ó. Bate no cara até não aguentar mais. Se ele estiver caindo, ele não é um inimigo que vai te oferecer risco. Boa. Vou voltar por aqui mesmo. Aqui foi onde eu morri, né. Foi isso? Será que eu vi? Talvez a gente tenha vindo só... Olha, tem dois lá. É um problema esses carinhas aí. Vamo lá. Dá pra enfrentar, dá. Só esquiva a legal deles. Pera aí. Tá tudo queimadinho, viu. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou voltar pra pegar aquele Luther lá. Que se esse aqui for o caminho, galera. Ele vai acabar ficando para trás. Aqui não é a minha intenção. Se o caminho fosse aqui. Aqui eu sei que não é. Deixa eu ver se é aqui. Na verdade parece que tem muitos caminhos alternativos aqui. oi 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 parece também ser um caminho como a gente está em uma parte alta sei não se é viável descer agora porque eu já vi que lá é um outro caminho eu prefiro subir sabia que alguém aqui é suspeito vamos eliminar o suspeito primeiro que é esperto aqui com o sangue oi 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 ai a caça E opa, olha ai Eu acho galera que é a primeira vez que eu não entrei aqui nesse ninho de aranha Só pra consultar eu não tô lembrado Se eu não me engano ela morreu antes de conseguir me levar Bom, enfim, caímos aqui Não sei se a gente voltou pro início de alguma coisa, eu acho que sim E ai a gente vai se jogar aqui agora Eu vou fazer isso não dava pra arriscar não, a galera já sei até onde eu saí, essa área que eu conheço muito bem a gente pulou uma grande etapa do jogo a gente pulou um pedacinho do jogo e aqui a gente já tá bem próximo do bichão lá ali tem os inimigos aí tem que tomar muito cuidado com eles porque aí eles não dão moleza não é um inimigo fácil de matar vamos chegar nesse checkpoint aqui e vamos dar uma luteada de novo certo O que você perguntaria desses mercados humildes? Isso vai ser divertido para eles. Eu vou usar esses pontos de habilidades aqui, só para melhorar o sangue e o restante aqui. Eu nem uso muito aqueles poderzinhos ali. Agora aqui é o seguinte, eu só vou limpar a área. Só para não ter aquele problema de não ter feito nada nessa área aqui. Não me lembro, mas eu passei aqui sim. Aqui tem uma estação escura. Eu meio que passei aqui na sorte, mas tinha bastante inimigos ali. Não tinha essa iluminação não, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu deixei de vir aqui. Todo cenário que vocês pegarem aí galera, vocês vão ter que explorar ele legal. Para abrir, para você conseguir abrir, foi aqui que eu deixei de vir da outra vez. Então, eu já sei até onde é isso aqui. Você tem que explorar ele legal para você conseguir, é... Abrir... Conseguir abrir bastante o cenário e até mesmo criar os atalhos certos para o inimigo. Por exemplo, ali eu tenho que passar por vários monstros para chegar no chefe. Se eu for pelo caminho certo, eu não vou ter esse trabalho todo. Olha aí, aqui eu voltei para o mesmo lugar, vim pegar meu lucha. Se ela vir, eu vou encarar ela de novo. É, ela me levou embora e não quis papo. Nem voltou para negociar. Então, beleza. Só vou pegar meu item e vou embora. Sim, ó... Você dinosaurinhos perto de 1 para querer! Se eu ficar falado... Descarada, eu vou também. O que é isso? Legal, a área do trem, ao que parece a gente já pegou tudo, então vamos voltar pra lá, e ali é o caminho galera, que a gente já vai enfrentar o... A gente já vai enfrentar o preguiçoso. O que pode ser feito é o seguinte, eu vou... Deixa eu fornecer esses almas pra ele... O que eu ainda vou enfrentar aqui. Bom galera, aqui a gente chegou aqui na preguiça, possivelmente com uma vidinha só. Eu não acredito que a gente vai conseguir muita coisa não, deixa eu usar alguma coisa aqui, fortalecimento... Vamos usar essa parada da imortalidade... E a gente vai tentar aí... Arrancar alguma coisa dela... FURI... FAAAMTASTIC... FURI... 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 FAI... Fui.. Bem, nós somos moralidade. Mas, realmente, por que, por favor? É o Apocalipse. Wow, eu estou completamente erratamente. Minha única preocupação é o conforto. Isso parece familiar. Não! E como você pode ver, eu tenho muitos minions para isso. Isso é tudo que eles vivem. Você deve tentar isso. Eu vou te ajudar, se você pudesse relaxar. Eu vou, uma vez que os seus filhos ficam mortos. Eu só espero que os restos possam mais de uma luta do que você. Deixe eles se sentirem ou caíram. Isso não importa para mim. Você é isso, não é? Os cavalos... Os cavalos... Os cavalos... Os cavalos... Por que não me acompanhe? Você pode desistir a carga e desistir a nada. Eu acho que você pode desistir muito facilmente. Desistir. Desistir... Esses são, irmãs, homens e lindas. Um, finalmente. Mais... Você pode desistir a comissão? Não! Nossa, é isso assim? O grande Fiori não permite a mesma que caíram assim, Por que não se confere um tipo de coisa. Você está realmente na conta do? Bom, vamos lá. 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 Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.